A Semana Santa é a semana mais importante da fé católica, do cristianismo. E ela começa com o Domingo de Ramos. Então, neste próximo domingo, nós teremos a já conhecida Procissão de Ramos, começando às seis e meia da manhã, lá na comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz, e terminando aqui na Igreja Matriz com a celebração da Santa Missa, às sete e meia da manhã. Depois da noite também nós temos a celebração da Missa às dezenove horas. Bom, Padre, o Senhor começou essa fala falando que a Semana Santa é uma das datas mais importantes para o fiel católico. Por quê? É isso. Porque a centralidade da nossa fé é a vitória de Jesus sobre a morte, é a nossa salvação. A morte não tem a última palavra sobre a nossa existência. Então, a Páscoa é a ressurreição do Senhor. É a passagem desta vida que se acaba para a vida eterna, né? Jesus que ressuscita. Então, a Semana Santa, ela culmina com a celebração da Páscoa do Senhor, da sua ressurreição. Por isso que é a semana mais importante da nossa fé. É mais importante do que, por exemplo, o Natal, né? Que é mundialmente conhecido, mundialmente celebrado. Até, às vezes, a pessoa que não é cristã celebra o Natal. Mas a Páscoa é a data mais importante da nossa fé. Bom, Padre, começa com o Domingo de Ramos. E a programação para o restante da semana, como que fica? Durante a semana, nós temos a missa de quarta-feira, que é a missa dos Santos Olhos, lá na cidade de Rondonópolis, na Catedral, às 19h. Depois, na quinta-feira, nós temos a missa da Ceia do Senhor, que é conhecida como a missa do Lava Pés, né? Aqui na nossa igreja matriz, sete e meia da noite. Na sexta-feira, nós temos sete horas da manhã, aqui na igreja matriz, a Via Sacra Ensenada. Depois, às quinze horas, quinze horas, três horas da tarde, nós temos a celebração da Paixão do Senhor. E após a celebração da Paixão do Senhor, nós temos a procissão com o Senhor morto, né? Que nós vamos sair aqui da igreja matriz, até a comunidade Nossa Senhora Aparecida. No sábado, sábado de Aleluia, vinte horas, oito horas da noite, nós temos a celebração da Vigília Pascal. A Vigília Pascal é a missa das missas, né? É a missa onde nós celebramos, de fato, a ressurreição do Senhor. Ela tem a bênção do fogo santo, a bênção da água do batismo. E depois, no domingo, nós temos as missas normais, sete e meia da manhã e sete horas da noite. Bom, padre, então, deixe o espaço para que o senhor convide o fiel católico para estar presente nesse momento tão importante para a comunidade. Isso, para todos que acreditam em Jesus Cristo, para todos os fiéis católicos. A Semana Santa é a semana mais importante da nossa fé. Então, venham celebrar, venham participar. Nós, como católicos, temos a obrigação, o dever moral de participarmos dessas celebrações. O calendário das celebrações está nas redes sociais da nossa igreja, da nossa paróquia. E você é convidado, não falte, não deixe de vir. Venha todos os dias, domingo de Ramos, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo, participar de todas as celebrações. Porque isso faz bem para a nossa alma.